Fala galera, beleza? Maurício Soares na área, seu professor de direito constitucional e de ética para concurso público, hoje trabalhando com vocês uma horinha de ética, beleza? Uma hora trabalhando apenas o conteúdo programático importante para você, para o seu concurso. Bom, eu preparei algumas questões para que possamos guiar nossa aula efetivamente, tudo bem? Agora, no conteúdo programático, você tem o decreto 1171, beleza? E o conceito de ética e moral. O conceito de ética e moral, às vezes, não entra no edital de concurso público, o que eu acho bastante curioso, você ter uma prova de ética onde não tem o conteúdo, não tem o conceito de ética e moral, eu acho meio escroto, mas enfim, eu vou dar assim mesmo. Beleza? Eu começo a minha aula justamente nisso, te dando a diferença entre ética e moral, tá legal? Na verdade, acho que falando sobre moral, fica mais fácil para a gente, antes de explicar a ética, porque ética é um estudo científico da moral. Então, se você souber o que é moral, você vai conseguir, então, saber qual é o objeto de estudo da ética. Moral, moral, na verdade, na verdade a palavra ética, ela vem do grego etos, beleza? E aí a tradução romana dessa palavra etos, era mores, que é o moral, que é o nosso conhecido como moral, né? A tradução romana para etos, beleza? Então, na verdade, o moral vem de mores, né? E a mores, ela vem justamente do conjunto de costumes. Moral, portanto, moral, portanto, é o conjunto desses costumes, daquilo que você faz no dia a dia. Essa é a conduta moral. Na verdade, então, moral tem muito mais a ver com aquilo que você faz, tem muito mais a ver com aquilo que você vivencia do que aquilo que você estuda. Quando você passar a estudar o comportamento humano, quando começar a estudar o comportamento da moral, aí sim você tem de chamar esse negócio de ética, beleza? Portanto, moral, moral respira, moral transpira, moral, ela vive, moral pulsa, beleza? A moral, ela, são as práticas e os costumes do seu dia a dia. Daí você já parte de uma série de entendimentos interessantes. Um deles é o tal do relativismo moral, beleza? Olha só que parada interessante. O negócio que apaga aqui, peraí, já tô voltando, fico com saudade não. Aqui, quer ver? Tem um tal de relativismo moral e tem um tal de relativismo cultural. Presta atenção porque isso já foi cobrado em prova, né? E são dois conceitos diferentes. O relativismo cultural, ele vai levar em consideração o multiculturalismo. Ele vai levar em consideração que nem todas as regras de determinada sociedade são válidas ou admissíveis para outra sociedade, beleza? Então, isso aí é o nosso relativismo cultural. Quando eu falo de relativismo moral, é outra coisa. Relativismo moral é interessante porque eu costumo dizer na minha sala de aula que relativismo moral é de boa. Relativismo moral, ele, pô, não é um saco de ninguém, ele é tranquilaço, ele fica na dele. Por quê? No relativismo moral não há um conceito de certo ou errado. Nem está tudo totalmente certo, nem tudo totalmente errado. Então, aquela conduta que pra você é errada, beleza? Ótimo, você tem que apenas admitir e entender ao próximo, sem fazer um julgamento, não tem certo e errado. Você vai lá, pô, sei lá, eu estou com, sei lá, estou com muita fome e não tenho o que comer. Ótimo, você não tem dinheiro, não tem o que comer, está com fome. Bacana. Bom, é claro que furtar alguma coisa de algum lugar é errado, é ilegal e imoral. Bacana, mas ficar com fome também não é certo, não é digno, beleza? De um ser humano. Bom, furtar é certo? Não. Ficar com fome é certo? Não. Beleza? E você vai lá, então, furta um pacote de biscoito, creme cracker, né, de uma, sei lá, de uma padaria do mercado. Tá legal? E foi pra você matar a sua fome. E você conseguiu matar a sua fome. Isso foi errado? Bom, para, aos olhos do relativismo moral, não tem nem certo nem errado, né? Porque se é errado você ficar com fome, também é errado você furtar. Então, na verdade, a conduta do relativismo moral, ela é muito mais pessoal e individual do que quando eu falo de relativismo cultural. O relativismo cultural leva em consideração as diversas morais, né, de determinadas sociedades ou culturas. Em algumas culturas, que você pode até chamar de primitiva, se é que é assim a gente pode entender, né, é normal, por exemplo, que o pai faça sexo com a filha, beleza? Isso é normal em algumas culturas, beleza? É normal em algumas culturas a mulher ser submissa ao homem, beleza? E isso na nossa cultura não é normal. Bom, aquilo que não é normal não é necessariamente errado. Moral, portanto, é o conjunto de práticas do dia a dia, beleza? Pautados por eventos históricos sociais, por eventos que acontecem em nossa sociedade, eventos históricos da sua vida e eventos históricos na vida da sociedade, elas modificam a moral, os costumes de um povo. Tranquilo até aqui? Beleza? Bom, e aí, ainda assim, dentro desse conceito, como se quando eu falo pra você que moral é o conjunto dessas práticas, né, do dia a dia, a ética, por sua vez, é o estudo da moral. Então, quando te perguntarem se ética e moral é a mesma coisa, você fala que não, porque ética é o estudo científico da moral. Aquilo que na moral você não tem como traduzir em palavras precisas, na ética você já pode expor uma ideia, um conceito, um fundamento, beleza? Por exemplo, o amor, né, o amor não tem como você, é você como mensurar, não tem como você classificar na moral. O amor você sente, simplesmente. Você não tem um checklist, né, olha, tá acontecendo isso, 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 logo eu amo. Não, não existe uma equação que determine o que é o amor, né, o amor é o fogo que arde sem se ver? É ferida que dói e não se sente? É isso? É, não, né, na verdade você não tem um conceito de amor na moral. Mas quando você joga o amor pra ética, você já começa a conceituar, beleza? O amor de Platão, o amor de Cristo. Você vê, o filósofo Jesus Cristo, não a entidade religiosa, mas o filósofo Jesus Cristo, né, ele ensinou uma espécie de amor, né, que dá pra você conceituar, que é o amor total, né, o amor do Cristo, ele independe de qualquer coisa. Você ama o próximo como ama a si mesmo. Você vê que o amor de Platão já é diferente. Platão dizia que você ama tudo aquilo que você não tem, depois que você tem, você passa a não amar mais. E assim vai, né, e o conceito de amor, você só consegue estudar na ética. Lembra, ética é o estudo científico teórico da moral. Esse é o conceito de ética, beleza? E aí dentro desse conceito de ética e de moral, né, você começa, começam a aparecer algumas questões de prova pra você. Tá legal? Bom, vamos lá. Eu trouxe uma questãozinha. Ah, tem um negócio no passador, peraí. Passador. Tá funcionando, passador? Tá funcionando, passador. Olha aí. Primeira questão. Pessoal, apague esse lixo aí. Vamos lá. E a primeira questão trata justamente do tema que eu estava comentando com vocês, né? Acerca da ética e da moral, julgue o seguinte item. O relativismo moral opõe-se ao etnocentrismo, na medida em que reconhece que a pluralidade e a heterogeneidade das culturas influenciam as regras morais de cada grupo social. O relativismo moral opõe-se ao etnocentrismo. Eu vou te dizer que a questão tá errada, tá? Tá errada. Beleza? E ela tá errada justamente por isso aqui. Quando eu falo de etnocentrismo, você tem que lembrar, né, que para os pensadores do etnocentrismo, para quem é favorável ao etnocentrismo, beleza? A sua etnia ou a sua cultura é o centro do universo. Beleza? É o sol e orbita em volta de você aquilo que a gente aceita, mais ou menos. Beleza? Mas o certo, o gabarito sou eu. No etnocentrismo, o gabarito sou eu. E você tenta chegar até mim aí e ver o que você pode fazer. Beleza? Como é que o relativismo moral, que eu acabei de explicar para você, não leve em consideração aquilo que é certo ou errado, beleza? Não existe um certo ou errado. Como é que ele vai se opor a alguém? Não existe oposição do relativismo moral com ninguém. Ele é de boa, cara. É aquele senhorzinho que fica fumando negócio lá na fazenda, com 80 anos de idade na dele. Sabe que ele tá ali na cadeira de balanço? Não tá nem aí se é certo ou se é errado. Relativismo moral, portanto, não se opõe ao etnocentrismo e não se opõe a ninguém. Por isso que a questão tá errada. Beleza? Então aí, uma questão que fala a respeito do conceito de moral ou das variantes do conceito de moral. Beleza? Vamos para a segunda questão? Sem enrolação? Olha, anunciando que vai ter mais exercícios. Que bonitinho. Vamos lá. Um abraço aí para a galera que faz a edição do material. Sem vocês eu não sou ninguém. Vamos lá. Segunda questão. O servidor público que apresentar-se ao trabalho com vestimentas inadequadas ao exercício do cargo ou função. Mentira. Função é por minha conta. Não constitui vedação relativa ao comportamento profissional e atitudes éticas no serviço. Cara, vamos lá. O que é vestimenta inadequada, parceiro? Bom, vestimenta inadequada. Aí sim, num país machista como o nosso, a resposta mais comum que eu tenho dos alunos é, ah, pessoal, é roupa curta, é roupa transparente, né? Enfim, decote e tal. Bom, vamos lá. O que acontece? Vou pegar aqui minha caneca de porcelana. Uma golinha d'água. E vamos a ele. O que é uma roupa inadequada? Uma vestimenta inadequada para o servidor público. Vestimenta inadequada por si só é uma vestimenta... Olha só que complexo o conceito que eu vou te dar. Presta atenção que o conceito é bem complexo. Vestimenta inadequada é aquela vestimenta que não é adequada. Pô, pode encerrar a aula aí, cara. Encerra aí, cara. Corta. Porque eu vou te falar que esse conceito é o mais difícil da noite. Beleza? Ó, uma roupa inadequada é aquela que não é adequada. Um terno é uma roupa adequada? Ah, Maurício... É. Não, pra praia não é. Beleza? Uma sunga de banho não é adequada pra um casamento. Então ser adequado não é uma questão da roupa ou da vestimenta. É o local que você tá... Eu não sei, eu tava na Parmia um dia desse esperando pra dar aula. Foi lá comer uma parada. E aí me entra quem na Parmia pra comprar uma pizza? O Batman. É o Batman. O maluco vestido de Batman numa terça-feira de noite, como se nada estivesse acontecendo, entrou pra comprar uma pizza. Falei, ah, maneiro, né? Pelo menos tem segurança aí na cidade. O Batman tá aí. O Batman pegou, pagou a pizza e foi embora. Aquela vestimenta é adequada? Olha, não sei. Não é muito normal ver a galera. Se bem que assim, eu tô gravando aqui no bairro da Lapa que é meio normal tu ver de tudo. Mas assim, mas roupa do Batman não é uma vestimenta adequada pro ambiente de trabalho, por exemplo. E não precisa ser uma roupa curta, transparente ou indecente. Para que seja inadequada, basta que ela não se adeque ao ambiente de trabalho. Ou traga ao ambiente de trabalho alguma conturbação. Beleza? Você tem um amigo, sei lá, que é vascaíno, tá legal? E aí você vai lá, sei lá, você vai e bota uma camisa com um rato. Sacanástico, cara. Né? Você vai criar no ambiente de trabalho uma certa conturbação? Vai. O cara não vai gostar. O cara vai lembrar lá, né, dos problemas de pragas que existem no estágio dele. Vai dar problema. Beleza? E assim vai. Então a roupa pode ser inadequada sem ter, sem ser necessariamente indecente. E aí a questão fala o quê? Servidor público quer apresentar seu trabalho com vestimentas inadequadas ao exercício do cargo função, do cargo, não constitui esse ato. Vedação relativa ao comportamento profissional. Claro que representa a vedação, tá errada a questão. Óbvio que representa, você não pode se apresentar de maneira adequada. De bermuda, chinelo, camiseta, beleza? Enfim. E até mesmo, né, em alguns, em alguns, e pra alguns concursos, né, como por exemplo o concurso do TRT, do Código de Ética lá do TRT, você tinha, ai, cadê o negócio? Tá aqui. Você tinha a impossibilidade, o cara não podia, inclusive da camisa, né, é político partidária e tal. Então assim, tinha uma série de vedações, né, a respeito da inadequação das roupas. Beleza? Como é que tá o pessoal aí, cara? O pessoal tá chegando pra assistir aula? Tá vendo, né? Cadê o pessoal que não fala nada, as pessoas não interagem, não mandam um alô. Aqui, vamos lá. Com relação à ética do setor público, julgue o item subsecutivo. É dever fundamental do servidor comunicar a seu superior ato ou fato contrário ao interesse público. Vê, olha só. Fato ou ato contrário ao interesse público, você tem isso no decreto 1171 de 94. Beleza? Nosso código de ética. Agora, tua parada que é interessante. O que que é exatamente, né, um comportamento inadequado? O que que é exatamente, né, esse ato ou fato contrário ao interesse público? Ah, Maurício, eu sei. Desviar verba ou então desviar algum produto, equipamento da administração pública, é, tu realmente, tudo isso é um ato que é reprovável, né, moralmente falando. Mas tua parada que é interessante. E quando não causar prejuízo ao erário? Beleza? E quando não for nada que seja desvi de verba ou nada ilícito? Por exemplo, você tem lá um colega seu trabalhando contigo na MPU e pra fazer uma renda extra, né, a esposa dele tá, começa a fazer, é, um negócio, como é que eu não quero, nossa, ou trufa pra vender. Beleza? Trufa, bem casado, ou começa a vender e nudez. E aí? Beleza? Pode? Pô, não pode. É ilícito? Não. Então tu vai lá, faz o quê? Compra duas trufas, vai comendo, vai lá na sala do superior hierárquico, fala, olha, quero denunciar aqui, quero dar uma trufa, um porra, que delícia. Olha, tá vendendo trufa lá. Pode vender trufa? Não. Este fato é um fato contrário ao interesse público? É. Claro que é. Se você quiser pontuar, lá no decreto 1171, lá no decreto 1171, a linha 14, mentira, inciso 14, a linha M, inciso 14, a linha M, você tem dos principais deveres, e aí ele fala, né? Vamos lá. É dever fundamental do servidor comunicar a seu superior ato ou fato contrário ao interesse público, sem maiores problemas. Beleza? Tranquilo? Vamos adiante. Nossa, quase que eu destruí o estúdio aqui, vocês não veem. Dei uma bicuda num barulho aqui. Vamos lá. Quatro. Com relação à ética do setor público, julgue o item subsecutivo. Não são considerados servidores públicos, não são considerados servidores públicos para fins de apuração de comprometimento ético pela comissão de ética, aqueles que prestem serviço de natureza excepcional à administração, com ou sem remuneração. Com ou sem remuneração. Vamos lá. 15 que faltam, 15 que já foram, né? Beleza. Se liga no que eu vou te contar. Na verdade, se você prestasse, se você respeitava seu pai e sua mãe, nas falas de seu pai e sua mãe, você encontra os preceitos mais finos da ética, né? Sua mãe dizia, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, quem dorme com morcego acorda de cabeça pra baixo. Minha mãe em especial falava que quem com porco, fala ainda, que quem com porco se mistura, farelo come. Beleza? E são tantos os ditos populares que na ética tem tudo a ver, né? Você pensa, se você trata na administração pública, se você trata com ela de alguma forma, se você toca na administração pública de alguma forma, você já tem de respeitar todos os preceitos do código de ética. Todos. Sem exceção. Beleza? Ah, mas eu tenho uma empresa privada que aluga planta artificial para o INSS. Planta artificial... Vai ter que seguir o código de ética. Beleza? Então, pra essa galera, não tem muito pra onde correr, não. Tem que seguir os preceitos. E aí diz a questão. Não são considerados servidores públicos para fins de apuração de comprometimento ético. Repara, porque se você assiste uma aula de direito administrativo e fala que todo mundo é servidor público, você vai estar errado, né, cara? O professor administrativo vai te pegar. Beleza? Na verdade, quando ele fala aqui, ó, para fins de apuração de comprometimento ético pela comissão de ética. Aqueles que prezem serviço de natureza excepcional à administração com ou sem remuneração. Não são considerados servidores? Claro que são considerados servidores. A questão tá errada. Beleza? Tá legal? Claro que são considerados servidores. Eu ainda vou apagar essa luz dando um bico nela. Se você pegar lá o inciso 24, beleza? Do nosso decreto 1171, você vai ver que tem lá ele falando a respeito do servidor. Beleza? De todos que participam da administração pública. Calma aí, que tal coisa? Ah, não tem que dar uma pausa? Não? Ah, tá. Por que que... Não entendi. Ah, então tá. Ninguém interrompe o Drake. O que é o Drake? Aqui, desculpa, eu tô interagindo com um amigo aqui. Aqui, vamos lá. Então, não são considerados servidores públicos para fins de apuração de comprometimento ético pela comissão. Aqueles que prestem serviço de natureza eventual. Errado. São sim considerados... Até estagiário, velho. Estagiário que nem gente é. O cara é considerado servidor. Beleza? Para efeitos de ética. Para efeitos de comprometimento ético. Tudo bem? Vamos lá. Dá uma certa aflição essa contagem regressiva aqui na minha frente, né, cara? Tipo, você vai explodir uma bomba, né, cara? Vamos lá. É que vocês não estão vendo tal contagem regressiva numa tela gigante. Eu falei assim, 43, 44. Falei, porra, dá uma aflição esse negócio. Aqui, 5. Não foi tua ideia essa contagem regressiva, foi? Foi tua ideia, não, né? Sabia que não tinha sido. É uma pressão, né, cara? Parece aqueles últimos três seguros da última jogada de basquete, aquele negócio. Vai! Aqui, 5. O servidor não poderá omitir a verdade, ainda que possa contrariar o interesse de pessoa interessada ou da administração pública. Vamos lá, então, meu querido. Né? Omitir a verdade. Para a ética, mentir e omitir não tem diferença, cara. Porque, na verdade, a mentira ou a omissão tem a ver, na verdade, com a sua capacidade de falar na verdade. Porque a besteira você já fez. Então, se um colega seu de trabalho, né, um servidor público lá trabalhando com você, incorre numa atitude imoral, incorre numa atitude antiética, beleza? Por algum momento você é obrigado, então, a denunciar esse cara. Beleza? Já diria o filósofo contemporâneo Benegão, que se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. E é muito isso na administração pública, né? Se você não faz parte daqueles que podem melhorar, você certamente está sendo omisso ante um problema, ante uma ilegalidade, uma imoralidade. Você é tão imoral, tão ilegal quanto aquele que está praticando. Omitindo a verdade, ninguém pode. Aliás, é direito de todos a verdade, segundo o nosso Código de Ética. Segundo o nosso Código de Ética, beleza? Então, se você pegar essa questão, é o número 5, né? O servidor não poderá omitir a verdade, né? Ainda que possa contrariar os interesses da pessoa interessada ou da administração pública. Se você pegar das regras deontológicas, no inciso 7, das regras deontológicas, lá no inciso 7, você vai encontrar realmente o direito à verdade a todos. Então, o servidor não pode omitir a verdade, certo? Ainda que possa contrariar o interesse da pessoa interessada. Cortar na própria carne, beleza? Maurício, mas se eu contar a verdade aqui, eu estou ferrado, velho. Eu vou me ferrar, talvez eu perca até o meu cargo, né? Beleza? Eu posso ser mandado embora ou a administração pública será processada. Brasil. Fazer o quê, né, cara? Beleza? Uma vez feita a besteira. Ah, Maurício, o que é regra deontológica? O que você escreveu aí? Eu não sei o que é isso, não. Cara, olha só, regras deontológicas, né, é diferente da ética axiológica, a ética deontológica é aquela que leva em consideração o dever ser. São os preceitos morais e éticos que você segue por fazer parte de determinada categoria profissional. Eu, por exemplo, sou advogado, beleza? Maurício, você gosta de beber? Ah, de vez em quando eu bebo sim, né, uma cerveja e tal, com os amigos, não sei o quê. Bacana. Bom, e aí, você pode beber sendo advogado? Posso, posso, claro que posso. E o que você não pode? Não posso fazer vexame. Vexame eu não posso fazer, beleza? Sendo funcionário público ou não, ou sendo advogado, no meu caso, não posso fazer vexame, é ruaça. Porque quando eu sujo a minha imagem, eu sujo a imagem de toda a administração pública. Aliás, isso é preceito do nosso Código de Ética, Decreto 1171. Aquilo que você faz na sua vida pessoal é reflexo na sua vida profissional. Beleza? E você não pode considerar a parte como um todo. Beleza? Mas, na prática, isso acontece. Quer ver? Qual é a sua opinião sobre a Polícia Militar do Rio de Janeiro? Né? Me fale aí uma palavra só. Me fale uma palavra só. Qual é a sua opinião, sei lá, sobre determinado político que está preso pela Lava Jato? Né? Beleza. Mas eu te pergunto, a Polícia Militar é desonesta? Os políticos são desonestos? Estou todo advogado e é safado? Porque você imagina. Imagina que nesse meu copo de porcelana aqui, eu tenho, sei lá, de quantas... Vamos lá, raciocínio lógico agora, hein? De quantas gotas de água limpa eu preciso para que... Deixa eu botar aqui no fundo aqui. Vamos lá. De quantas gotas de água limpa eu preciso para que toda a água seja limpa? Nesse copo. Todas. Todas as gotas têm de estar limpas. Beleza? Para que toda a água seja limpa. Ok. E eu vou lá, pingo nesse copinho de água, uma gotinha, só uma gotinha de coliforme fecal. Cocô. Beleza? Hum. Hum. Um toque amadeirado, uma personalidade forte. com toques de milho e casca de feijão. Olha que delícia. Aí eu pergunto, de quantas gotas eu precisei... De quantas gotas eu precisei para transformar uma água toda limpa em uma água toda suja? Uma gota. Uma gota. Uma gota eu transformei toda a água limpa em água suja. Então é isso, todo advogado é safado? É isso? Né? Determinada categoria religiosa, então, é necessariamente pedófila? Ou a outra engana os seus fiéis? Beleza? Todo advogado é safado? É isso? Todo tricolovador... É isso ou não? Não, né? Você não pode generalizar. Só que na administração pública vão generalizar. Porque quando você fizer uma besteira, o nome que vai para o jornal não é o teu nome. É o nome da administração pública. Pega teu celular aí depois da aula e você vai ver. Vai lá, dá uma olhada na agenda. Vê se não tem um fulano mecânico, ciclano manicure, não sei o que lá, Maurício professor, Maurício, advogado. Tem ou não tem? Tem. Claro que tem. Você recebe o nome da sua atividade profissional. Beleza? E aí, quando você trabalhar no MPU, né? Quando você trabalhar na administração pública, você vai ser... Olha lá, olha lá, tá passando lá o, sei lá, o Márcio do MPU. Olha lá, o Roberto do MPU. Tá passando lá. Você vai ser reconhecido dessa forma. Tudo bem? Beleza? Então você tem que respeitar os preceitos. Questão 5 foi para a conta. Vamos para a questão número 6. Que afinal é só uma hora de aula. Vocês estão entendendo aí o que eu tô falando? Tá dando para entender? Beleza? Qualquer parada aí, manda tua pergunta para mim, hein? Ah, pessoal, vou mandar a pergunta faltando 5 minutos para acabar a aula. É de sacanagem, né? Manda logo, pô. Tá? 6. Eduardo, servidor público em estágio probatório. Bem, a questão é muito legal isso aqui. Servidor público em estágio probatório. Frequentemente se ausentava do seu local de trabalho. Cadê o bicho? Sem justificativa. E quando voltava, se apresava nitidamente embriagado. Em razão desses fatos, a comissão de ética, tendo apreciado a conduta do servidor, decidiu aplicar a ele a penalidade de advertência. Eduardo foi então reprovado no estágio probatório e, por isso, foi demitido sem que a administração pública tenha observado o contraditório e a ampla defesa. E aí você já tá começando a reclamar da questão que não pode, que não sei o quê. Vamos lá. Continuando. Considerando a situação hipotética, o Chuguita é a seguir. A penalidade de advertência, aplicada pela comissão de ética, encontra-se prevista no Código de Ética Profissional do Servidor Público. Repara, a questão joga pra você uma série de engodos. A questão joga pra você uma série de pistas falsas, de caminhos diversos e errados pra você tomar. Fala de contraditório e ampla defesa, fala que ele é estagiário e assim vai. Bom, esse estagiário não, né? Tá no estado de probatório. E no final a sua pergunta é o seguinte. Se a comissão de ética pode aplicar a punição de advertência. Beleza? Tá aqui, ó. Se a penalidade de advertência, a penalidade de advertência aplicada pela comissão de ética encontra-se prevista no Código de Ética Profissional. Não! Ela não se encontra prevista. E isso você não pode... Cara, você não pode errar essa parada, velho. Beleza? Presta atenção. A única punição que uma comissão de ética dá, de acordo com o decreto 1171, é de censura. Não tem outra punição, parceiro. Beleza? Então, quando você falar de advertência, bababá, bebê, bebê... Não! A única punição aplicada é a censura. Beleza? Punições 8.112 não tem nada a ver com a punição do decreto 1171. Então, se aplicado ao programa de penalidade de advertência, a questão tá o quê? E ela afirma que a advertência está prevista no Código de Ética, ela tá errada. Porque não há previsibilidade de advertência no Código de Ética. Só há a possibilidade de censura. Tudo bem? Acho que você entendeu. Vamos lá. Continuando. Dançando... 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 Vamos lá. Nove. Acerca das regras e deveres profissionais. Acerca das regras e deveres profissionais que orientam a atividade do servidor... Tá certa a questão? Tá, né? É porque... É impressão minha ou pulou da questão... Seis pra nove? Ah, pulou da questão seis pra nove. Maurício, por que você pulou da questão seis para a questão nove? Porque sete e oito não são números cabalísticos. Se você somar esses dois números, vamos dar um número que é o número da desgraça para concurso público. Por isso, por uma questão de crença, eu não coloquei nem o sete, nem o oito. Tudo isso é proposital. Tudo bem? Vamos para a questão número nove. Porque, óbvio, depois da seis, só pode vir a nove. Beleza? Acerca das regras e deveres profissionais que orientam a atividade do servidor público... Mais um abraço aí pra galera da edição. Julgue o item a seguir. Constitui grave dano moral aos usuários dos serviços públicos o atraso na prestação do serviço solicitado. Acerca das regras e deveres profissionais, ele diz que constitui grave dano moral aos usuários dos serviços públicos o atraso na prestação do serviço. Bom, e aí o único problema que poderia haver nessa questão, que está obviamente correta, o único problema qual é? É você implicar com essa expressão aqui, ó. Com grave dano moral, beleza? Quando há atraso na prestação do serviço. Por quê? Porque, lamentavelmente, nós estamos acostumados a sermos maltratados, né? E esse péssimo hábito de sermos maltratados, às vezes, nos remete a achar que é tudo normal. Você vê, eu pego aqui no Rio de Janeiro, eu pego o metrô quase que todo dia, né? E o metrô, ele é um pouco cheio, cara. O metrô é um pouco cheio, o negócio é meio esquisito. No metrô, eu vou te falar. Tem uma situação chamada Estação Central. Eu moro, pra quem conhece aqui o Rio de Janeiro, eu moro na Zona Sul. Eu moro na Tijuca, beleza? Que é o único bairro da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro que sofreu um deslocamento geográfico e foi parar na Zona Norte. Mas é praticamente a mesma coisa. É conhecido pelas suas praias, enfim. E o que acontece, então? A Zona Sul. E o que acontece? Eu pego o metrô na primeira estação, na Estação Uruguai. E aí eu vou lá, papapá, segue. E aí chega na Estação Central. Primeiro que, assim, eu pego na primeira estação, poderia até ir sentado, mas eu já não vou, velho. Eu vou assim, ó. Tipo assim, eu já vou segurando, mochila nas costas pra não ser sarrado. Já vou ali, né, pôr na minha e tal. Em pé, tá vazio. O metrô não interessa, já vou naquela posição ali mesmo. E aí eu vou ficar ali. Beleza? Porque na hora que chegar na Central, velho, na Central, o cara, né, o locutor do metrô, vira e fala, próxima estação Central, desembarca obrigatório pelo lado esquerdo, observa atentamente o espaço entre o tempo e a plataforma. Mas eu não ouço nada disso. Na verdade, eu ouço o cara gritar, Espartanos, essa noite dormiremos no inferno! Porque, velho, quando ele para na Central, já tem uma galera lá fora, pra entrar com os escudos, batendo a lança no escudo. Porra, né? Quando ele abre a porta, porrada, estanca direto, o nego entra, se joga, puxa cabelo, o nego xingando. Pô, e eu ali, né, resistindo bravamente e tal. Beleza. E aí, o que eu acho mais interessante nessa cena de terror, parece, pra quem mora aqui no Rio de Janeiro, parece tipo aniversário do Guanabara. Eu vejo o cara, o cara tá assim, né? Tipo, o cara tá todo amassado, tem um cara maior que ele, tem um cara menor que ele, tem uma axila grudada na cara dele, e o cara pega simplesmente o celular e começa a mexer. Fazendo amassado, o cara tá assim. Como se nada tivesse acontecendo, sabe? Tudo tranquilo. Ele tá acostumado a ser maltratado, entende? O cara tá acostumado a se ferrar. E aí, quando ele pega uma prova, né, o que ele fala? Pô, peraí. O atraso na prestação é grave dano moral? É. É grave dano moral, segundo o decreto 1171. Beleza? Vai corresponder grave dano moral, porque, na verdade, o servidor público não pode procrastinar o serviço público. Segundo o decreto 1171, não pode procrastinar o serviço público, trazer morosidade, lentidão. E, a uma vez fazendo, e sem justo motivo, de maneira injustificada, isso causa grave dano moral. Beleza? E aí, dano moral, você sabe muito bem, né? É indenizável. Ou, pelo menos, deveria ser indenizado. Tudo bem? Beleza, então. Vamos para a questão número 10. Cadê a questão 10? A ética se confunde com a lei, pois ambos institutos retratam o comportamento de determinada sociedade. Vamos lá. Mais uma vez, uma questão que envolve o conceito de ética, é moral, vamos lá. Bom, primeira coisa, a questão está errada. A questão está errada. Beleza? E por que a questão está errada, Maurício? Porque ética... não se confunde com lei. Lei é uma coisa e ética. Aliás, ninguém é ético, né? Ninguém é o estudo filosófico da moral. Mas, enfim, o que acontece? Vamos lá. Pensa comigo. O homem é um ser gregário, não é? É um ser... gregário. E o que significa ser um ser gregário? significa dizer que ele vive necessariamente em sociedade. Beleza? E claro que, ao viver em sociedade, ao viver em comunidade, é necessária a criação de regra. Regra de conduta moral, regra de conduta legal, regra de conduta social. Repara que caráter, para efeitos de prova, caráter não tem nada a ver com moral. Caráter tem a ver com ética. Entende? Porque o conceito dos gregos de ética, ele tinha os costumes e o caráter. E aí, quando os romanos traduzem o etos para mores, como eu falei no início da aula, eles levam para mores a moral apenas os costumes. Tá legal? Então essa é mais uma diferença entre ética e moral. Aqui, a gente tem que separar exatamente como funcionam as coisas. Eu encontrei um amigo meu, na rua, um dia desse. E aí, cara, como é que você está? Eu não vi há muito tempo. E aí, cara, como é que você está? Ele, pô, estou bem. Tipo, olá, como vai? Eu vou indo e você? Tudo bem? Tipo, Chico Buarque. Eu falei, cara, e aí, como é que está a vida? Ele, pô, velho, está maneiro. Eu estou trabalhando em uma empresa sensacional. Trabalhando em uma empresa muito legal. Empresa, pô, show de bola. Falei, cara, que maneiro. Cara, que bom que você está feliz. Mas por que essa empresa é tão legal? O que ela faz de tão legal? Pô, cara, olha, eu vou te falar. Paga décimo terceiro. Beleza? Férias direitinho, 30 dias. Quando a gente faz trabalho além da hora, ele paga hora extra. Insalubridade. Pô, ele paga tudo, cara. Empresa é muito legal. Falei, e aí? Ela é bacana por quê? Ué, acabei de falar, porque ela faz isso tudo. Ué, mas isso tudo está na lei. Ela não é uma empresa legal. Olha, ó. Ela é uma empresa bacana. Ela é uma empresa legal. Ela é uma empresa legalista. Ela se preocupa com a lei. Ela não é necessariamente ética, por assim dizer, a grosso modo. Ela é uma empresa voltada para a ética. Ela é uma empresa voltada para a lei. Ela é legalista. Lei não se confunde com ética. Beleza? Lei não se confunde com ética. Porque são coisas absolutamente diferentes. Porque nem tudo aquilo que é necessariamente legal é necessariamente moral. Nem tudo que você faz que é legal é necessariamente moral. Tudo bem? Então, a lei e a ética são dois conceitos que, obviamente, não podem se misturar. São conceitos absolutamente diferentes. Voltando para o que eu estava explicando aqui. Regra de conduta legal, moral e social. Então, a regra de conduta legal é aquela que leva em consideração, obviamente, a lei. Você que está estudando o direito constitucional, você já deve ter visto o princípio da legalidade. Beleza? No artigo 5º de nossa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Isso não é virtude de lei. Bom, o princípio da legalidade diz que você pode fazer o que você quiser, com exceção daquilo que a lei te proíbe. Beleza? Mas não necessariamente aquilo que você está fazendo que é legal, é necessariamente moral. Tudo bem? Bom, assim como uma conduta moral, a legal tem de respeitar os preceitos e costumes daquela comunidade. Também tem de respeitar as leis daquela localidade. Imaginemos, então, que você trabalha no MPU, e aí um superior hierárquico te pede uma informação qualquer a respeito de um processo. E aquele pedido é absolutamente legal. Mas acontece que o pedido dele está embebido dentro de um preceito imoral. Ele quer, na verdade, aquelas informações, ele quer adquirir aquelas informações para conseguir, sei lá, um benefício próprio, alguma coisa, fora da administração pública. Repare, então, que o pedido dele, por mais que não tenha sido o ilegal, ele foi imoral. Tudo bem até aqui? Beleza? E conduta social? Ela é diferente de conduta moral e legal. Tá vendo? Conduta social, ele tem muito mais a ver com os costumes, né? Com os costumes, né? Com o costume daquela localidade, daquela região. Beleza? Como eu falei com vocês, eu moro na Tijuca e lá tem costumes próprios do bairro. Assim como os países têm seus costumes próprios, né? Têm seus valores sociais próprios, a Tijuca também tem. Na Tijuca, por exemplo, as pessoas mal se falam. Isso é uma prática normal, as pessoas mal se falam. Pô, professor, mas aí eu moro numa vila na Tijuca. Não se falam também. É raro. Você dá um bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo certo já. E esse bom dia, boa tarde, boa noite não é pra saber como é que você tá, não, tá? É só médio cumprimento. Falei, como é que você tá? Ah, é pra você responder, tudo bem, isso constitui tua vida, tua vida vai pra frente. Beleza? Tudo bem, tudo bem, mas olha só, tô com um problema. Ah, não, já não se enquadra ali no modelo. A Tijuca, se faltar uma xícara de açúcar pra tu fazer um bolo, tu vai ligar pra padaria pra pedir o açúcar ou o bolo. Tu não vai pedir pra ninguém, pro vizinho, bater na pó no vizinho. Isso é conveniente, chato, né? Também quando o bolo fica pronto, ninguém traz o bolo pra você. Ah, quem fulano trouxe o bolo, ficou pronto, ficou uma delícia. Cara, o que é isso? Não te conheço, que bolo é esse? Às vezes o meu vizinho vem me trazer um saco de acerola, eu estranhei. É, eu consumi, mas achei... Ah, no sítio lá tem acerola, vê, o que esse cara tá querendo com essa acerola, velho? Porque a conduta social, né, é diferente, né, lá onde eu moro. Beleza? Social, portanto, não tem nada a ver com legal e com moral. Tudo bem? Então a questão se apresenta de que forma? Ética se confunde com lei? Não, tá absolutamente errado. Tá legal? Vamos continuar. Nos aproximando aí dos últimos 20 minutos de aula, é isso? Meu cronômetro, 20 minutos de aula, é isso? Beleza. Né? Vamos lá, essa aula se autodestruirá em 20 minutos. Vamos para a questão número 11. Para fim de apuração de comprometimento ético, a retribuição financeira pela prestação de serviço não constitui elemento indispensável para a caracterização do indivíduo como servidor público. Ih, hã? Para fim de apuração de comprometimento ético, para fim de ética, a retribuição financeira pela prestação do serviço não constitui elemento indispensável para a caracterização do indivíduo como servidor público. Ou seja, você não precisa estar recebendo, beleza? Para que seja considerado servidor público no tocante à ética. No tocante à ética, ainda que você esteja realizando, beleza? Uma atividade gratuita, título gratuito, você é considerado servidor. Tudo bem? Beleza. A questão, ela está correta, mas não é o grande enfoque dela que eu quero trazer, eu quero trazer uma outra parada paralela a isso aí, que é sobre recebimento. No decreto ONU 71, nesse decreto ONU 71 de 94, não há previsibilidade, não há nele a previsibilidade de você poder receber qualquer coisa. Segundo ele, você não pode receber absolutamente nada. Tá legal? Aliás, ele não fala que você pode receber. Você pega o código de conduta da autoadministração, você pode receber alguma coisinha, um presentinho, negócio, até 100 reais. Você pega outros códigos de ética espalhados pelo Brasil, e algum deles você pode até receber, sei lá, um queijo curado, um doce de compota. Agora, no decreto ONU 71, não tem qualquer tipo de informação a respeito de recebimento. Ou seja, você não pode receber nada. Não, uma bala, uma mariola, um saquinho de anacayama sem sal. Não, não pode receber nada. Porque o código de ética não lhe permite. Ele fala, inclusive, que a sua remuneração vem direto da administração pública e dos impostos pagos por você e por todos. Então, quem vai te dar alguma coisa, né, sendo servidor, é a administração pública e só. Até porque é interessante você perceber, porque isso pode gerar o conflito de interesse. Conflito de interesse é o embate entre aquilo que você quer e aquilo que a administração pública quer. Nem sempre aquilo que você quer, a administração pública quer. E aí tem uma parada bem interessante, que é uma dicotomia que existe entre felicidade e ética. Beleza? Você pode ver, você tá na piscina do hotel. Tá na piscina do hotel. Beleza? Tomou lá quatro drinks na piscina lá do hotel. Tá dentro da piscina você, naquele bar da piscina, aí te dá vontade de ir ao banheiro. Beleza? Você tem duas opções. Ou tu vai ser ético ou tu vai ser feliz. Repara que os dois não vão caber no mesmo evento. Porque se você tá no bar da piscina, né, dentro d'água, com seu drink, porra, marradaço tomando um drink, aquilo que vai ser ético vai ser, já que você tá com vontade de ir ao banheiro, sair da piscina, pegar o vento frio, botar o chinelo, ir até o banheiro, ir ao banheiro, lavar a mão, botar o chinelo na espreguiçadeira de novo, tomar uma ducha fria, voltar pra... Isso não te faz feliz. Beleza? Você vai ter um comportamento ético, né, voltado para o bem comum. O que te faz feliz vai ser o quê? Urinar ali mesmo. Naquela urinadazinha ali em volta, naquele quentinho, aquela tremidinha ali, beleza? Se o cara do lado teve a mesma ideia que você ficar quentinho pra todo mundo, ficar tudo certo, e aí você foi feliz. Beleza? Então ética e felicidade não tem necessariamente uma coisa a ver com a outra. E aí, baseado nessa questão, você vê uma propina aí, caia bem na tua conta, né? Uma propinazinha, caia bem, não caia? 300 mil reais de propina, sei lá, pra alguma coisa. Pô, professor, ia realmente me fazer feliz. Mas não ia ser uma conduta ética. Então, é, essa e a, e claro que essa felicidade que eu falo, né, não tô dizendo que dinheiro é felicidade, embora leve a ela, beleza? Eu não tô falando isso, que tudo que te faz feliz vai ser necessariamente através do dinheiro, claro que não, beleza? Mas muitas coisas através do dinheiro te fazem feliz, sim. Beleza? Vai viver feliz duro, né? É um pouco mais difícil, tá legal? Então, a questão fala que para fins de comprometimento ético, a retribuição financeira pela prestação de serviço não constitui elemento dispensável. Tá certo? Porque você não precisa estar recebendo da administração pública para estar vinculado aos seus preceitos éticos e morais. Tranquilo? Beleza, né? Questãozinha sem maiores transtornos, sem maiores problemas, suave na nave. Questão número 12. Vamos lá. A ética ocupa-se basicamente de questões subjetivas, abstratas e essencialmente de interesse particular do indivíduo. Hum, não gostei. Quando ela fala interesse particular, até concordo que são questões subjetivas, abstratas, e abstratas, porque a ética não é o estudo científico da moral, a ética não é reflexiva, não é pensativa, então até tudo bem você falar que são questões subjetivas e abstratas. Agora, de interesse particular do indivíduo, não. A ética, se você fosse dar um outro conceito de ética, um conceito, sei lá, seu, você poderia falar, particularmente, que a ética é a arte de viver em coletividade. É a arte de ver a felicidade do bem comum antes da sua felicidade, entendendo que você faz parte de um todo, fazendo o todo feliz, você também será feliz. Beleza? Na verdade, não existe um interesse particular, né? A questão está errada. Agora, é interessante porque em questões da SESP já apareceu a expressão ética utilitarista e ética individualista. Beleza? A ética utilitarista é um conceito bem mais simples de você entender. Ética utilitarista é aquela ética voltada para todos, para o bem comum. Agora, existe um conceito de ética individualista, que ela, aliás, é um braço do etnocentrismo, que eu expliquei para vocês na primeira questão, né? E essa ética individualista leva em consideração que os seus direitos, as suas vontades, aquilo que você quer, deverá prevalecer sobre a vontade do alheio. Isso é uma espécie, é uma definição de ética, que é a ética individualista. Então, não esquece, se aparecer algum dia na sua prova, ética individualista tem a ver com os preceitos voltados para a própria pessoa, para aquele que nós dizemos ser um egoísta. E a ética utilitarista leva em consideração o bem comum, que era sobre isso aí que a questão falava para a gente. Tudo bem? Então, essa questão está errada. Vamos para a questão 13. Pessoal, são quantas questões que eu estou com vontade de acabar essa aula? São só 15, relaxa. Beleza? Já está acabando. Cucô! Quanto tempo eu tenho de aula? Cucô! 13 minutos. Vamos lá, né? Então, nós estamos aí... Indo para os últimos 13 minutos de nossa aula, quem gosta de jogar no bicho, olha agora. 13 é o quê? Tu sabe o que é o 13 no bicho? Não, nunca eu joguei no bicho. Aqui. O servidor público não pode desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, o servidor público tem de decidir entre o legal e o legal. O conveniente e o inconveniente. O oportuno e o inoportuno. Bem como entre o honesto e o desonesto. Uma primeira olhadela mais rápida na questão, você pode dizer que ela está errada. Mas aí, se você pegar lá as suas regras deontológicas, beleza? Você vai achar exatamente isso no decreto 1 do 71. Do servidor não foi tirado o seu livre... Arbítrio. Beleza? O seu livre arbítrio não foi retirado. Então, você, servidor, realmente terá de decidir entre o que é certo ou errado, legal ou ilegal, o justo ou injusto, conveniente ou inconveniente, o oportuno ou oportuno. Você pode decidir. É como se a administração pública estivesse te apresentando uma estrada bifurcada. E nessa estrada bifurcada, ele está te perguntando sobre este momento. E neste momento, você realmente pode decidir sobre um caminho ou outro. Mas aí, o próprio decreto 1 do 71, quando chega lá nos deveres do servidor público, se não me falha a péssima, eu moro na linha C de casa, ela vira e fala que o servidor público deverá ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter. E sempre que estiver diante de duas opções, deverá escolher aquela mais vantajosa para o bem comum. Ou seja, no primeiro momento, ele te dá a opção de você escolher, de você poder utilizar o seu livre arbítrio. Mas no segundo momento, o código de ética deixa claro qual caminho você deve seguir. Dever ser. Tem a ver com ética, deontológica, obviamente. Beleza? Então, quando eu falo que o servidor público não pode desprezar o elemento ético de sua conduta, beleza? Que ele pode fazer essas decisões, a questão está correta, muito embora você saiba que, no final das contas, o fim é sempre o bem comum. O fim é sempre o bem de todos. Tudo bem até aqui? Belezinha? Vamos que vamos. Questão 14. Pessoal, vamos que está na hora da novela. Estou nem aí para a tua novela. Vamos lá. 14. Em casos de solicitações aéticas e amorais, em casos de solicitações aéticas e amorais de sua chefia, o servidor público deve procrastinar o atendimento a esses pedidos como uma forma efetiva de não cometer qualquer ação que atente contra o código de ética. Vamos lá. Perguntinha, toda a ordem do seu superior hierárquico deverá ser seguida? Sem questionamento? Não. Quais são as regras que você deverá seguir, quais são as ordens que você deverá seguir advindas de seu superior hierárquico? Ah, professor, as legais, aquelas que estiverem de acordo com a lei. Concordo. Mas basta? Basta que esteja na lei para que você possa cumprir? Não, não basta. A ordem do seu superior hierárquico deverá ser legal e moral. Legal e moral. Você, como servidor público, tem a obrigação de observar se aquela ação, se aquela ordem emanada do seu superior hierárquico tem a ver não só com a lei, mas também com os preceitos éticos e morais do seu código de ética e se aqui não tiver escrito e se não for nada pertinente ao código de ética, aos princípios da administração pública. Lembra? Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência? Pois é. Beleza? Pessoal, você não fez o limpe. Não interessa. Beleza? Mas você tem que estar de acordo, então, com esses preceitos. Em caso de solicitações aéticas e a morais de sua chefia, o servidor público deve procrastinar o atendimento? Não. Claro que ele não vai procrastinar o atendimento. Ele não vai empurrar com a barriga, trazer morosidade, lentidão, ficar enrolando o chefe, falar, depois eu faço, amanhã, 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 sem falta, tá na tua mesa. Ele não pode. Ele vai estancar aquilo na hora. Ele vai falar, não, cara, não vou fazer porque é ilegal e imoral. Pessoal, mas aí se ele, né, negar uma ordem do superior hierárquico, ele pode sofrer perseguições. É claro que vai sofrer. Beleza? E aí, ele vai ter que resistir. Também está escrito no código de ética. Resistir a pressões de contratantes e de todos que tentem algum benefício, benesse a respeito daquela, a melhor, a partir, né, daquele, daquela profissão, daquela solicitação. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Então ele vai procrastinar o atendimento? Deve procrastinar, não, está errado. Ele vai rechaçar, beleza? Ele vai afastar de pronto. Tranquilo? Vamos para a última questão da noite, beleza? Vamos lá para a última questão. Vamos profetizar nessa questão, beleza? Vamos aí emanar todas as energias positivas nessa questão. Roberta, servidora pública do MPU, percebe que seu colega de trabalho subtrai da repartição pública material de escritório, canetas e dois cadernos de anotações, beleza? Após indagar seu colega, o mesmo responde, né, indagou o seu colega. O mesmo responde que o empréstimo é temporário, que logo no início da outra semana faria a reposição do material. O que se confirmou de fato na semana seguinte. Na semana seguinte o cara realmente entregou o material, repôs o material. Neste caso, como não houve lesão ao patrimônio público, não há necessidade de Roberta denunciar seu colega de repartição. Ah, tu acha que ela vai dar mole? Tu acha que ela vai dar esse molezinho? É ruim, hein? Beleza? É claro que vai ser denunciado. Tem de denunciar. Professor, mas não causou prejuízo ao erário. Dane-se se não causou prejuízo ao erário. Não precisa causar prejuízo ao erário. Causou prejuízo na ética, na moral. Nada pode ser retirado da repartição pública, seja documento, material. Nada pode ser retirado sem autorização. Ainda que vá fazer a reposição. Os materiais da administração pública não estão à disposição do servidor para atender a preceitos individuais ou apenas pessoais. Beleza? Está ali para atender os preceitos da administração pública. Portanto, o desperdício deve ser evitado. Evitado não, deve ser zerado. A má utilização, a utilização indevida. Entrar em sites que não têm nada a ver com a administração pública durante os expedientes de trabalho. Utilizar, levar cadernos de anotação, papel, o que seja. Nada pode ser dito. Nada pode ser levado, retirado da repartição pública. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse caso, como não houve lesão ao patrimônio público, não há necessidade de Roberta denunciar ao seu colega. Errado! Porque tem de denunciar, né? É obrigatória aquela denúncia ao superior hierárquico. Tudo bem? Beleza? Bom, essa foi a nossa última questão da aula de ética. Eu espero que você tenha gostado. Espero que essa hora tenha sido minimamente prazerosa para você. Que você tenha conseguido aprender alguma coisa aqui comigo. Beleza? Galera, obrigado. Me encontram na Degral Cultural, nas turmas presenciais. Tanto em Direito Constitucional quanto em Ética para concurso público. Qualquer parada aí, manda uma mensagem que a gente responde e tira a sua dúvida. Tá bom? Um beijo para as meninas. Um abraço aos rapazes. Vamos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Valeu! Tchau, tchau.